Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui e dessa vez eu vou estar jogando com dois inscritos meus que são pratas e instruindo eles durante a partida aí, colocando em prática tudo o que eu ensinei pra eles na mentoria. Pra quem não sabe, os dois entrarem na minha mentoria aí pra poder evoluir no jogo. Quem tiver interesse, rapaziada, de colar na mentoria pra poder evoluir, aprender a jogar o jogo e também reconhecer o que que tá te impedindo de evoluir, cara, pode me chamar lá no Instagram ou então pode me chamar também no Discord quando eu estou esperando a porta. O Instagram vai estar na descrição do vídeo aí, o Discord também vai estar na descrição do vídeo, fechou, rapaziada? Chama nós lá pra gente conversar sobre valores. E, rapaziada, é o seguinte, cara, é... Eu também tenho um canal que agora vai ser focado em fazer uns vlogs pra vocês, mostrando meu dia a dia, etc. E eu queria muito bater 500 inscritos nesse canal, rapaziada. Eu posso contar com a ajuda de vocês? O link do canal também vai estar na descrição do vídeo. Corre lá e se inscreve com dois pés na porta, família, beleza? Falta abertura aí, DJ. Vou ficar jogando de uma forma que vai ser pra poder alertar vocês, tá ligado, durante a partida. Eu também, mano. Os dois moleques estão aí, o Andrew e o... Cheio de ódio. Bora lá, ô! E aí, Taru, filha, eu acabei de ver se eu... Opa, e aí? E aí, mano? Beleza, ó. Tô fazendo agora com dois aí, olha. Ó, calmo. Ó, olha o mini mapa lá, olha o B, olha o mini mapa. Olha o mini mapa, olha o mini mapa. Chega somando e já chega ajudando, ó. Peguei um moleque, tá plantando. Nossa, meu PC tá lagando. Ó, chega somando, chega somando. Chega somando, chega somando, chega somando, gente. Ó, chega somando, chega somando. Ó, eu não vou matar o cara, ó. Não, vou sim. Beleza. Cê viu, ó, cê chegou somando, Jeff, cê pegou o cara. Tá ligado? Cês dois olhou pro mini mapa? Cê viu os caras sendo tudo explotado? Eu vi, eu vi. Oxi! O Jeff tá falando nos dois. Oxi, o time achou que cê ia matando todo mundo. Falei, não. Não, mano, só o cara tá no carro, mano. Cara, fica escolhido na área dois vezes que eu tô com contato, cês abrem. Eu vou fazer até uma banca pra cê poder abrir ele. Fica na ca... Não, não dá cara na caverna, não. Só escuta só, se os caras fizer barulho e tudo, aí eu bango, cês abrem e matam os caras cegos. Mas não espera a banca... A banca explodir, não, hein. A areia aonde? Fica na areia, escondido. Ele, cê... Ô, Jeff, cê tá falando... É, é B, é B. Vamos chamar B, ó. O cara falou que tem B, bangou B. Não, calmou, calmou. Já tamo tá... Ih, tá entrado, mano. Fora esse... Fora esse... Fora esse... Fora esse... É, GBB. Ah, não sou bem da liga, mano. 570, gente, aí, bota. Boa. Meu nariz, pera, eu tô na... Ó, meu nariz tá coçando... Cara, eu não sei se eu jogo, meu nariz. Tá coçando muito meu nariz. Ai, que... É mais... Ele tava na... Olha o cara... Deu não, né? Dá não. Não. Deu. Não, não, acho que não dá não, não, não. Deu, 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 deu. Não dá não, pô, dá não, nunca que sei dar. Deu, 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 deu. Deu demais. Deu, deu. Cê vê como é o cara abriu na minha tela? Abriu retão pro boneco. Se ele abri este lado, ele me matava. E eu tava com pouca vida. Não se ilude muito com os negócios, não. Cê vê como o moleque escutou um barulho na B e já sai desesperado. Vai lá, eu quero ver vocês jogando um cabecinha e uma areia lá, hein. Joga cruzado. Ó, esmocou, escuta a caverna e pede a bug. Ó, olha lá, a caverna, pera. Pede a bug, ó. Eu vou bugar e você abre pra trocar tiro. Buguei. Calmou, não era pra ter aberto um sinal. Que isso. Ah, tá, foi mal. Ó, buguei aqui no CT só pra poder... Os caras não vão chaceter. Eu vou em costas deles, hein. Eu já... Ignorei o bomb. Aí, palácio. Aí, ó. Complicado. Palácio, ó. O Jefferson caminhão aqui foi um exemplo de... Ele sabia a posição do cara e ele ficou com medo de jogar. Ele tava costas, tava? Tá, mas ele tava indo, mano. Dá pra ele ter ruxado. O cara tava no meio... O negócio, cara, você já tá com a noção de olhar o minimapa. Ele não tem isso. Lembre-se disso. Você não pode basear sempre em você, não, velho. Desesperou, pô. Você tem que entender que você tá num nível muito abaixo e os moleques não tem noção. Você sabe olhar o minimapa, mas ele não sabe. Entendeu? Beleza, ó. Eu vou bagar... Escuta aí, ó. Se você escutar o cara da caverna, eu vou bagar. Baguei, abre e mata. Baguei. Tá passando. Mata. Aí você não abre o duro. O cara te matou cego ainda. Nada a ver. É pra abrir sem medo pra tocar tiro, entendeu? Lembra da abertura lá. Ó, eu vou bagar perto de você, Jeff. Abre e mata. Oxi, os cara só tá comendo, mano. Gabi, sem medo, Andrew. O cara tava cego. Pois é. Tô nervoso. Aí. É uma coisa que eu sempre lembro. Nunca puxar a bang ou nada. Pode ser assim. Para, joga vocês dois dando contato aí. Olha, um na cabecinha e um na areia. Um cabecinha e um na areia. Beleza. Vou ficar na... Na hora que você vê no minimapa eles botando algo tipo, você pega ele de lado na areia. Você só joga areia quando você tiver contato de alguém. Ó, bagaram o B. Pode vir pra B. Aí chega somando. Tô cego. Ó, passou um van. Olha o minimapa lá, ó. O moleque na van. Tô vendo, né? Tá bom, os cara podem voltar. Podem voltar, não. Boa, boa. Tem na van, tem tapete, ó. Van e tapete. Olha pro minimapa. Agora é o seguinte. Olha o lurker aí, ó. Olha o lurker safado. Não foi exportado no mapa, se liga. Olha o lurker vir no costas. Ou L. Ou ele vem costas ou vem L. Ou então pode vir até tapete atrasado. Tô marcando L aqui. Olha lá, ele no mercado aqui, olha. Vai lá, ó. Olha. Vai lá no mercado e abre na porta. Mercado. Abre porta lá, eu vou bugar. Abre porta no fufu. Vai. Baguei. Aí. Não, é. Ele. Ele tá aí. Seu que ele deu contato, eu abri. Lembra que eu falei que tá lurker? Por que vocês tão mirando no tapete? O cara tá lurkeando, eu falei ainda. Reage rápido, velho. Eu tô tentando jogar em função de fazer vocês matar, não eu. Mas na hora que eu vejo que vocês mortam, eu tenho que consertar, entendeu? Eu ofereci a bug pra você lá e matar o cara. Mas aí você abriu todo errado. Ó, explotou caverna, matou. Vou esmocar palácio, porque vai ter palácio. Olha o palácio lá, ele explotou, olha. Olha, explotou palácio e caverna. Tem dois palácios, na verdade. Ah, arrumou em mim. Edu, abre e mata o cara aí, Edu. Deu contato. Tem mais um aí. Tem dois. Ah, abri todo torto, né? Tá faltando abrir, velho. Eu sou sanduíche assim, reto. É porque eu fiquei com medo de... Não pode ficar com medo não, cara. Esquece esse medo aí, velho. Tá de sacanagem, né? Que o cara quer fazer isso comigo. Aí é falta de respeito total. Aí é falta de respeito total. Edu, Edu. Para de ter medo. Os cara tá de lado pra você, abre e mata. Para de ficar tão escondido. Eu tô falando com você, o momento de abrir você não tá fazendo, entendeu? Para de ter medo, velho. O seu medo tá deixando você ficar... Dois barra seis. Você não pode deixar os cara passar, mas tem que ficar escondido de uma forma que eles não passam. Tem rato, tem rato. Tem rato, tem rato. Fica atrasado. Dois tá feio. Ó, vamos chegar somando na B, vai lá. Aí é f***, moleque, somou com o rato. Ah, vai no A, vai B, vai B. Olha o minimapa lá, ó. Beleza, ó. Tá pulando B, tá indo B pra cá. Beleza, tem o moleque no forest e o moleque bombe. Forest bombe. Cara, ele só... Ele me atirou andando, velho. Vou ficar na caixa. Não fica na caixa. Fica na areia. Fica na areia escondido de novo. Areia. Aí não abre por aí não, vem por aqui, olha. A hora que eu der um tiro, você pega e... Tem rato, tem rato. Ah, ia vir lá. Tapete entrando. Ó, tapete entrando lá, o cara falou. Voltou, voltou. Ó, amor, relaxa. Não precisa rodar, não. Olha pro minimapa lá. Espontou agora, C4. Pode vir, pode vir. Ignora tudo e vem. Eu vou chamar só a vez. Menos 39. Ó, vou ficar escondido aqui. Vou tentar antecipar, se liga. Ó, amor. Relaxou, relaxou. Olha a minha mira. Eu não vou abrir. Eu vou abertar o C, tá? Eu vou. Tem na van. Tá, deixa. Pra cá, mando. Relaxa. Tá, meleiro, duro. Boa, cara. Tô indo aqui. Foi L, foi L. Tá, foi L, foi pra A. Foi pra A, foi pra A. Vamos chegar se lendo junto aqui, olha. Deixa eu ir na frente. E aonde o cara estiver, você é trader. Vem, vem seguindo. Bora. Passou CT, olha. Passou CT. Vem, vem me seguindo. Vem me seguindo. Eu vou sair rasgando, ó. Vem de lado. Não vem reto com o boneco, não. Vem de lado. Aí eu matei. Para de ir reto com o boneco. Lembra que eu te falei. Ah. Só uma. Pegando de lado sempre. Assim? Tenta pegar. Tenta pegar assim, mano. Quando eu te falei, ó. Quando eu te falei pra você colar junto comigo. Aqui, ó. E depois você bota pra o lado, entendeu? Quando eu te falei pra você colar junto comigo, velho. Você vem junto do meu lado. Você não vem, tipo assim, colar boneco mesmo. Os dois juntos. Você vê o caminho que eu fiz, você faz igual. Para de ter medo. Agora a chance A é bem grande. Tentaram B duas vezes, mas não deu certo. Ó, tem a AWP lá, hein. Eu vou smocar palácio. Eu vou poder não lote palácio. Alegreiro que os caras vão jogar paradão agora. Ó, minimapa no spotanato. Pegando o infumeio. Pagou meio, olha. Vamos abrir liga? Abre liga aí, ô. Cheio. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Abre liga. Tem carroça. Tem carroça. Peguei carroça. Carroça. Abre toca tiro. Toca tiro sem medo. Tá nós dois aqui. Vou virar, vou virar. Só ignora ele, ignora ele. Vai para B. Ignora esse cara aí, vai para B. Vamos dominar B aqui. Pô, matou. Beleza. Ó, tá plantando B. É B, é B. É B, é Caceta, B. Tudo errado. Tem um van e tem um tapete. Van e tapete. Tem um mole. Eu abrigo um bote. Tem um mole. Pô, aí, ó. O Jeff tá abrindo sem medo as ângulas, tá ligado? Tá injetado. Eu vim querendo... Vim no chio e não abri direito na hora que você falou que tinha um tapete. Abri de lado. Mano, entra rasgando. Quando terminar, quando terminar, tu pega essa dame e olha. Chega sem medo. Só tem um lugar que o cara pode tá, pô. É só vai naquele lugar lá. Sai de lado com o boneco e para de ter medo. O medo tá fazendo você ficar negativo aí, ó. Tem que abrir e matar. Lembra do negócio que eu te mostrei lá, velho. Você abre correndo. O cara não... Se contraiu. Eu não consegui anular. Imagina esses caras que não tem reação, velho. Entendeu? Banguei mesmo. Bangou aqui. Ó, bangou aí. Já vou smoker o palácio. Vou bugar. Me fala quando você escutar a caverna. Tá. Escutei. Buguei. Abri, 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 abri. Não, espera a bang explodir. Explodir. Ah, eu morri, morri no palácio. Peguei. Ó, vou antecipar aqui para poder ajudar você, olha. Na hora que eu der o contato aqui, olha, você mata. Abre e mata, abre e mata, abre e mata, abre e mata. Tá na areia, já tá no sanduíche. Quando eu bangar, você vai de costas. Tipo assim, você espera a bang explodir. Você tá abrindo a minha bang, entendeu? Espera ele explodir e abre. Pra você não ficar cego. Eu vou bangar até de você, cara, que aí você pode abrir. Ó, nada mesmo. Já tô aberto aqui, já tô olhando, peguei informação. Não tem nada, ó. Ó, bangou uma na B. Vai ser estudo B. Os caras não fazem fake, tá ligado? Ó, tá tocando aqui na B lá, olha. Olha o minimapa. Tá tocando aqui na B. Plantão, peguei o Plush. Beleza, Forrest, 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 mira Forrest. Rasga o Forrest, rasga os Forrest. Forrest, Forrest. Puxa. Nossa, eu dei um tiro nele. Outro cara tá onde? Ó, explotou todo mundo. Cadê os caras? Não explotou mais ninguém. Cadê os outros dois? Tá lurkeando. Sempre assim, tá lurkeando. Ei, do nada que você explotar o cara. Eu vou bagar... Ó. Beleza, matou. O outro cara pode estar lurkeando mais ainda. Boa. Ó, entrou um cara meio. Olha o minimapa lá, olha. Ó, tem um cara... Tomei o prefire. Não vou abrir, não. Ó, vou bagar aqui pra tentar pegar um cara. Coceiro no nariz, cara. Tem uma cadeira aí, mano. Cadeira é menos 41. Carroça 1. Mano, o tiro não tá pegando, não. Ou eu tô pinando mesmo, sei lá. Ó, mas tem um carroça. Fica ligeiro com as pontas, olha. Ó, o cara desmocou o B lá. Mano, movimentação dos caras é boa. Não é ruim, não. Fica ligeiro, ó. C4 tá meio. Explotou L. Beleza. Eu tô ligeiro porque pode ter costas. Os dois L. Agora, ó. O cara me explotou aqui. Vou rodar. Rodei. Vou jogar na mente dele, olha. Eu não vou deixar ele pegar C4. Olha. Ele não tem tempo. Deixa eu jogar na mente dele, ó. Eu tô deixando em p... Eu podia abrir e matar ele. Mas o tempo é meu. Olha lá, ele tem que vir até de mim, tá ligado? Ele tá correndo, ó. Eu sabia que eu podia abrir e matar ele. Mas aí pode correr onde perdeu o round. E o tempo é meu. Ele tem que pegar C4, tá ligado? Só joguei na mente dele. É capaz de eu deixar ele boladão agora. Ó, esmoquei palácio. Não tem nenhum. Ninguém é caverna. Pode vir ligação aí, cuidado. Meio, meio pra c... Meio pra c... Meio pra c... Acelerando. O cara só tá pulando com o boneco. Gostei. Cuidado com ligação aí, olha. Olha o minimapa lá. Explotou, Ender matou um. Tem mais dois, Ender. Tem mais dois. Ajuda, ajuda o cara lá. Esquece que eu tô aqui, ó. Ih, o Shade Oddy caiu. Já vou voltar. Tem mais, tem palácio, tem palácio. Ó, o cara subiu a janela no shift. Mano, a chance é que... É a pra c... Ó. Vou smocar o palácio pra no lar. Ó, vocês dois na mesma posição. Passou um caverna. Um caverna não. Um palácio. Peguei cá. Abre a cabecinha e mata lá. Não abre a cabecinha. Vou bagar a cabecinha. Pera, ô... Boa. Vou bagar pra você abrir. Buguei. Não abre na bang. Pera. Espera a bang explodir. Abriu, matou. Ó, olha o minimapa lá. Tá sendo explotado, hein. Tem um cara no palácio. Ele tá atirando. Ó, vou matar esse palácio logo aí que eu tô me irritando, hein. Poxa, mano, é o way no palácio. Ó, tá tudo aqui, velho. Lembre-se, Andrew. Ó, Andrew, lembre-se uma coisa. Você viu que o negócio deu certo no servidor off, cara. Perde o seu medo e abre e mata os caras. Perde o seu medo. Você sabe que o negócio dá certo, cara. Não precisa ter medo não, velho. Não tem como ter medo de uma coisa que você sabe que dá certo. Não, não mouco... Bangou aqui, hein. Velho, eu tô sendo amassado pelos menores, mano. Não tá dando. O cara só tá abrindo. O cara é um chão. Meio, 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 meio. Andrew, levanta as miras. Tá abrindo o pé do cara. O cara me pegou de coça, hein. Liga, liga. Ah, não. Cuidado com a coça aí. Você viu que o cara passou CT. Lembra da abertura? De lado. Você abriu o tempo pra frente. Aham, já abri andando, né? Você abriu pra frente, na verdade. Ó, cola nós três aqui. Nós três vai abrir meio e matar o moleque do meio. Ó, deixa eu abrir primeiro aqui, ó. Eu vou sair rasgando e vocês vêm na bota. Não demora pra abrir. Deixa eu ir na frente aí. Censa eu ainda. Eu vou abrir, deixa eu abrir. Censa aí, censa aí, censa aí. Deixa eu. Aí você vai dar três, ó. Vai, vem, 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 vem. Abre e toca tiro. Toca tiro com o cara. Beleza, recuou. Já ignora. Acelera, acelera. Acelera. Acelera pro L. Tomo ramos na janela. Pra ficar de boa. Acelera, galera. Acelera. Crava não. Toca tiro não. Vai, vai. Acelera, acelera. Ai, já tem um no L aí. Meu Deus, tem alguém travando aqui, velho. Boa, você tá entravando. Esquece a tocação de tiro. Acelera pro L. Tem que dominar o bom primeiro. Eu tentei passar também, mas alguém tava lá. Ó, você vê que o moleque dominou o mercado ali, olha no minimap e tudo. O outro cara tava lá na junto. Ó, minimap, ó. Ó lá, explotou. O cara já matou. O cara pegou um ângulo aqui. Mó doido. Ó, eu vou abrir primeiro e vocês vêm na boa. Não esperem eu abrir, não. Depois vem. Vem junto, ó. Vem junto. Vem, vem junto. Vem junto. Abre e mata, abre e mata. Para a mira e mata. Boa. Aí, ó. Agora, vamos antecipando. Pode rushar ele. Já que a gente matou dois janelas. Ó, tem um moleque na liga. Vamos matar a liga aqui? Vamos matar o pôr de água aqui, olha. Tem um pôr de água. Vem, vem, vem. Vem me acompanhando. Ó, tem um moleque aqui, olha. Boa, matamos. Aqui, ó. Olha a janela. Mini mapa. Não espera muito não, véi. Só chega. Não fico com medo de abrir, cara. Eu tô tirando o foco dos caras pra mim. Você viu, Andrew? Ó, como eu abri meio, o moleque tava tirando em mim. Vocês dois pegaram o kill de graça. Vamos fazer de novo. É a mesma coisa, ó. Eu vou tirar o foco pra mim e vocês dois abrem. Pera. Ó, eu vou até bangar aqui, olha. Vocês dois abrem, ó. Vamos lá. Vamos abrir. Abre, 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 abre. Pronto, o cara já está aí. Foi pegoinho. Não vai abrir. Se ele abrir, ele vai tentar dar um stay pra alguma coisa. Beleza. Agora, o próximo foco é a liga. É, deu lá. Primeira liga. Tem um lá. Tinha um lá. Vamos antecipar, vamos antecipar. Vamos antecipar a liga aqui, olha. Vamos pegar o da liga logo. Não tem ninguém liga. Só domina. Só vai. Bora, bora. Pegamos o A, boa. Tem um tapete, ó. Bora, bora. Acelera, acelera, acelera. Volta, volta pra lá, volta pra lá. Tem todo mundo bem aqui. Volta lá, tem dois B já. Ó a janela. Olha o minimapa ali, ó. Morreu. Não tem ninguém na A agora. Pode plantar pra lá. Exportamos o cara na B. Planta aí, mano. Tem ninguém na B. Não, não. Como o time já dominou tudo, então eu só vou cortar a rotação aqui, olha. Ficar de boa aqui. Não tem CT aqui. Não fica aí não, você morre, Endo. Nesse ângulo aí você vai tomar só uma. Ó, o Jeff abriu o CT pra nós, não tem ninguém. Tem meio. Tem meio, Endo. Cola aqui, Endo. Cola aqui, Endo. Vem logo, cola aqui, cola aqui logo, cola aqui logo. Vem, abre comigo. Abre comigo, mata o cara aqui. Já matei. Costa, mira a costa, Endo. Aí, ó. Ó o minimapa, Endo. Sei que eu sou rápido, não vou ser devagar, não. Se ficar devagar pra você, você morre. Tem que ser rapidão, velho. É muito alucinante. Sei que eu não deixo os caras pensar contra, entendeu? É. Tem que ser rápido. Quanto mais lento for, mais chance dá pros caras ganhar. É que nem o tarô fala, amor. Se ouviu o pagode, vira pra lá logo. Não, é... É... É mais ou menos isso aí. Eu falo a questão de somar. Eu cheguei pro... De novo, ó. Eu vou abrir meio. Vem na minha bota, ó. Ó, vem, vem, vem. Ruxa meio aqui. Ruxou o rato, ruxou o rato. Vamos antecipar ele? Vou esmocar a janela pra nós. Morreu o rato, ó. Não precisa mirar mais não. Tem um moleque na caixa... Não, na cabecinha aqui. Vem cá. Vamos pegar, olha. Deixa ele na frente. Abre e mata. Boa. Só que eu já matei já. Boa. Agora é o seguinte. Vamos dominar essa bomba aí. Pode ter cara no palácio. Lembra que sempre fica palácio escondido. Já voltou ver o palácio. Agora planta aí. Beleza. Vai, eu vou na frente, eu vou. Pronto, puxei o foco. Não tem mais ninguém. Planta a bomba lá, ó. Mas cuidado com o palácio, hein. Pode plantar lá que eu tô mirando o palácio. Planta lá, ô Jefferson. Aí. Peguei o palácio. Eu sabia que tinha palácio. Eu sabia mesmo. Agora olha o minimap. Onde é que eu tô foi espantado, olha. Planta a boba, Jefferson. Queria matar, mano. Queria matar, cara. Se você ficar nessa mentalidade, você não vai ganhar nunca, pô. Tem que ganhar. Ele tá na... Ó, tá no... Abre comigo aqui. Vem aqui. Vem correndo, vem correndo, vem correndo. Abre, abre, abre. Boa. Tem algo embaixo do janelão. Você viu que eu chamei atenção pra mim. Vai plantar, Jefferson. Você vai ganhar ponta e vai upar mais rápido. Mano, eu tava com vontade de matar. Mas plantar a bomba dá ponta, cara. Você upa mais rápido. Sim, sim. Vamos de novo aí, ó. Vamos abrir esse meio de novo aí. Deixa eu ir na frente. Vocês me dão trade. Pera aí, sensa aí, sensa aí. Ó. Vem, vem. Já vem acelerando. Não para o boneco não, hein. Ó. Vou tirar a mira. Mata o cara. Para a mira, para a mira nele e mata. Pronto, ele não vai errar mais não. Molotov, vem. Pra ele não repicar. Boa, isso. Boa. Deixa eu ir na frente aqui agora, ó. Eita o Jefferson. Vamos esperar ele abrir. Abriu. Abre. Ó, o Jefferson tá indo. Deixa o Jefferson aí. Só abre. Esqueça esse mó boa. Vem cá. Bora indo. Só dois lados do Diego, tá? Bora, bora. Ó. Peguei. Dois Diego, dois Diego. Você abriu reto ainda. Eu vi na minha moto. Você abriu reto com o boneco. Foi. Eu não. É. Eu vi na moto. É de lado. É andar de lado, hein. Vai. Deixa o Jefferson aí na frente agora. Vamos na trade dele. Abriu rasgando, Jefferson. Pô, não viu ninguém. Vou smocar. Vou smocar pra gente antecipar a liga. Passou pra... Passou pra... Vai, vamos antecipar a liga, Jefferson. Antecipa a liga. Ó. Peguei... Peguei uma aqui que era sua. Beleza. Vamos antecipar a liga. Boa, peguei. Bora, bora, bora. Só a ruxa. Só a ruxa. Já pegamos dois A. É CT. CT último. Boa. Aí, ó. É só ir junto. Você vê como é que os caras não aguentam o ruxo ir junto? Pô, eu tava atrás de vocês e ainda morri. Ó, vem na B aqui, nós três. Vamos na B aqui. Vamos estourar essa B aqui. Eu vou fazer o entre. É o seguinte, ó. Vocês vão chegar focado. Eu vou motovar a van. Vou bangar a tabelada. Vocês não precisam mirar na van. Mira no bombe. Aqui, ó. Vem na minha bota. É pra poder ir sem medo. Beleza, vem lá. Ó, tô chamando toda a mira pra mim, olha. Ó, mata o cara, mata o cara. Demorou. Demorou demais, olha. Pô, agora pelo menos matou. Ó, os Blacks já voltaram pra B, mano. Não tem ninguém na A. Não tem ninguém, não sei ter nada mais. Tem um janela. Mata esse cara. Vai, Andrew. Vai, ô, Jeff. Acompanha o Andrew lá. Ah, eu ia ser entrei de lado, mas... Tá de 12, Jeff. Ele não consegue te matar. Ele tá de 12. É esse cara mesmo. É esse. Você viu ele. Não comeu, não. Não comeu, não. Não comeu. Tá no mercado ainda. Puxa o recorde pra direita. Ele não comeu. Se ele comer, você vê. Andrew, você tem que consertar a movimentação. Lembra, é ID. Esquece o WS. Beleza, ó. Vamos, Jefferson. Você vai e eu vou dar trade, vai. Pô, sobe, abre. Antecipa, antecipa. Tá no rato. Ó, eu vou motorvar ele pra anular ele. E abriu, liga. Já achei. Bora, Andrew. Bora, Andrew. Eu e você. De nada o cara e vem aqui. Vem na ligação. É o Andrew, não. É o Andrew mesmo. Vem, Andrew. Tem um cara caverna aqui, olha. Pegamos. Beleza, vou smocar aqui pra gente poder dominar o bomb. Pode vir, bomb. Andrew, os caras vai vir um cara no L ou no CP, tá ligado? Ó, tem uma cabecinha. Comeu, comeu a cabecinha. Comeu a cabecinha. Peguei, mais um. Eu abri de lado, mas não tive a bala. Mas relaxa, é iniciante, pô. Tem dois meses que joga. É até menos isso. É dois meses. É, oi. É. Mais três, ó. Agora você vem na minha bota, Andrew. Primeira janela e você me dá o três. Eu vou puxar o foco pra mim. Puxei. Vai, mata. O cara ecoou. Ignora, ignora. Já já antecipei ele, ó. Esquece a janela agora. Esquece a janela. É ele avançado, é ele avançado. Pô, aí é, Jeff. É isso, p***. Ó, sabemos do cara que tem janela agora, tá ligado? Acelera a L aí, acelera a L. Eu vou chegar. Deixa eu ir na frente, ó. Vamos acelerar o L nós dois. Vamos aqui, olha. Bora, vem. Ó, tem um tapete. Vem cá, vem cá, vem cá, Jefferson. Vem cá, Jefferson. Tem um tapete, ó. Vou passar. Jefferson, olha aqui no L, p***. Aqui no L, Jefferson. Ô, Jefferson, vem, Jefferson. Eu vou passar e você me mata, ó. Ai, você morreu. Tava cravado. Olha aqui, olha. Olha que interessante que eu vou falar com o cara aqui agora, ó. Eu vou escutar o cara e vou... Na hora que ele comer, eu vou matar. 78, esse time. Tá me adiante. Até me matar na faca, né? Ó. Bem feito. Ó, ele vai abrir. Tô, tio, matei. Imagina se eu posso correr e atirar de a cara. Você tem que perder seu medo ainda, seu safado. Para de ser medroso. Tô medroso mesmo. Eu tô mostrando pra você que as coisas funcionam e você tá com medo. Você nem está, tipo assim, martelando, tá ligado? Não tá aceitando a ideia. É o... Agora, ó. O Jeff, o Jeff já saiu rushando e matou, tá ligado? Sei que é o Jeff que fez o negócio ali toda hora. Eu ia na 3 dele, na minha 3, mas matou tudo. Tá ligado? É assim que joga. Sabe o que você tem que começar a fazer? Open my eyes, let me wake up, penthouse, shake up, fill it up, take up. You ready, shit, raise up. I'm ready for confetti, I'm party until it's gone. How long we get it right? I'm ready for confetti, 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 I'm ready for confetti.